No recreio, um aluno comprou três balas a 20 centavos cada uma e um lanche de R$ 1,50. Ele pagou com uma nota de R$ 5,00, recebeu de troco a quantia de quanto? Vamos lá. Tem gente que já fez isso daí direto, não fez? Fez assim, ó. Não é 20 centavos cada bala? Não é 20. Ele não comprou três balas? Então, ele pagou quanto em dinheiro? Vírgula, observe que ao todo nós temos dois dígitos à direita da vírgula, então separa dois dígitos e coloca a vírgula. Mas isso aqui tem muita gente que fez de cabeça, não fez? 20 centavos, uma bala. Três balas, 60 centavos. Tudo bem aí? Só que tem um problema. Ele não comprou só a bala. Ele comprou as balas e mais um lanche de R$ 1,50. A soma não é vírgula embaixo de vírgula, galera? Sim. Seis mais cinco, um. Não é isso? Vai um. Por acaso deu R$ 2,10? Sim. Agora, presta atenção. Eu tenho que pagar R$ 2,10. Só que aí, se eu der uma nota de R$ 5,00, quanto que eu tenho de troco? R$ 2,10. Agora, tem gente que fez assim, quer ver? Fez isso aqui por expressão numérica. Alguém fez? Não, né? Ó, três balas a 20 centavos mais R$ 1,50. Isso foi bacana ou não foi? É, ó, que aí você sabe quanto que gasta. Resolve primeiro a multiplicação, R$ 0,60, mais R$ 1,50 para dar os R$ 2,10. Alguém fez assim, não, né? Não. Vocês fizeram assim? Sim. E quem fez de cabeça aí? Eu. Então, foi qual a resposta? R$ 2,90. Qual a opção? C. C de Carlos Lindo. Carlos Lindo, muito bem. Foi fácil ou não foi? Foi. Vamos para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.